Hoje estou aqui cantando com uma saudade demais De uma noite tão bonita em Assunção no Paraguai Onde eu cantei rasgueado homenageando os pantanais Quando eu cantei galopeira, mexe com as moças solteiras E o meia dos rapaz Galopeira Quanta saudade me traz Galopeira e cilmeira vou cantar a vida inteira Recordando o Paraguai Hoje estou aqui cantando com uma saudade demais De uma noite tão bonita em Assunção no Paraguai Onde eu cantei rasgueado homenageando os pantanais Quando eu cantei galopeira, mexe com as moças solteiras E o meia dos rapaz Galopeira Galopeira Quanta saudade me traz Galopeira e cilmeira vou cantar a vida inteira Recordando o Paraguai Premiere O Paraguai É que eu quero saber